e bora né naquele pia ao ver boa noite agora eu não tô escutando tá escutando e sim uma travada bonita agora era de uma trapa de frente com o homem tem aí tem aí já dois bem 55 né essa é um inimigo pegando já não tem uma xerife na frente na frente o inimigo só parece que o meu tá dando uma pesadinha você acredita porque eu tô gravando lá é claro porque eu faço a live pelo que toca estúdio e grava pelo pé aí tu possa a partida toda lá é o edita a partida bonitinho posta no youtube conto isso eu tô fazendo lá e tem b o último jogador tem um céu e um céu dois dois bombas sombras viajando e aí e aí e aí e porra fora do ele deu uma rosa que eu não Não, não, o Baiton só fez aquele bagulho dele, ó. Deixar o deixar, vamos aí. Granada! Spike plantado. Se fica daqui! Aqui, ó. Aqui, ó. Conta um jogador vivo. Me emocionei, cara. Reina já foi. Guarda, irmão, guarda. Instalando granada expansiva. Traga o deposicionado. Fala, Gabriel. Aí, vão dar origem por 40 conto. Vale a pena? Será? Talvez. Se tu gostar dela, compreendo. Correta, pós. O Dacinego tem vindo do mercado noturno. Ganada! Tem muitos Baiton. Tá aqui em meio. Não, eu vou metá-la aqui, já. Deve estar indo pelo meio. Deixar um inimigo. Deixar 114 no TAC. Ah, não. Eu já matava. Oh, não! Morrei, né? Deve me esquenta. Anotem suas observações. Vamos tentar de novo. Que que é Vandabra? Eu... Dei pra alguém aí. Contra pra pra... Alguém quer dar boi? Brincada. Eu fico meio, eu fico homem. Eu fico meio homem. Que pio. Fico homem? Que isso? Hum... Olha eu fico... Vando vigia. Ficada. Instalando granada expansiva. Tem meio. Dois meio. Muito bem, inimigo. Quem está... Dois meio, dois meio. Tá achando... Tá achando aí, homem. Granada! Instalando granada expansiva. Sei exatamente onde você está. Eita, fudeu, rapaz. Inimigo no B. Spike no chão, B. Inscreva. 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 Cesta um inimigo. Spike no chão, B. Calma, calma. Tá dando... Cesta um 30 segundos. Olha só, qual hora que... Último jogador vivo. 55. Granada, raise. Granada! Inscreva. 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 Boa. Pega, pega. Inscreva. Toma. Serifo tá no chão. Recarregando. Deixe ficar aqui daqui. Deixe ficar aqui daqui. Sem cá. A vontade, meu parceiro. Já pai, minha... Minha... Recarregando. Recarregando. É louca, seu... É louca, seu... O que eu vou sair? Olha de mesmo? O que eu vou sair? É sério? A gente sabe... Muito bem. Tem chance de virar? Eles tem chance de virar? Tô na autovidão pra virar Tem que pegar o corda Resta um 30 segundos Resta um inimigo Cabo, tô chegando Ué, sobrou nem pra mim Olha a satis aí Se quiser replicar Acho que vai ser aqui Vai pro chão Vai pro chão Eles vão viver Spike plantada A Raze na moral Calma Granada Ai carai, travou tudo Ele é morto Pega meu Odinho lá Pelo amor de Deus Rodinho ou Alpe? Alpe Vigajou cara Valeu, graças Vai dar uma travada aqui que até eu tenho O sangue, preciso de ar Vamos falar Enquanto eu joguei essa rada aí, essa partida Joguei demais Me chama Charol agora Ratinho nho nho Coitado na largada Resangulir aqui, tá? Aqui, aqui, aham Potencial Eu vou bagar, vou bagar Vou bagar, vou bagar Granada Ó a granada aí Lá vai, fogo Spike plantada Tô sem bang, velho Tchau Eu ainda tô atrás do pilar Atrás desse bagulho ruso Tá aqui Tá azul né Tá tarde Bi Boa Caraca, 30 de vida Corri foi duro Recarregou Eu velho, eu tinha falado que era a Renna que tava fazendo azul não Pega Jun Pega Jun Pais homem tá sem grana Tô falido Colocando vi Pega ele Mas goto, goto, goto meio, goto meio, goto meio, goto meio, goto meio Tá todo mundo meado Tá todo mundo meado Resta um inimigo Resta um inimigo Resta um inimigo A Naga Último jogador Acabou a munição, meu Deus Eu luto, eu luto Eu luto, eu luto Eu luto, eu luto Resta um 30 segundos Spike plantado Tá certo Tua Eu nem que ia dar O Renan Scarborough não fica Pode confiar Como que é a história? O Renan Scarborough não fica Rapaz, não fiz o reato do jogo do Brasil não Você tinha um sonho O jogo do Brasil é que tá tipo Cuiabá Então uma facada Uma falta de divulgar na cara Agora não escutei nada aqui Vem bem Não escutei nada ainda Muito inimigo não mente A reina A reina tá Que isso Eu sei exatamente Onde você está Último jogador vivo Mais uma última atua Segunda última desperdício É palhaçada Alguém olhando Tava olhando na garagem Vua P com o homem Vai todo mundo dançar É P? Foi P? É P? É P? É P? É P? Está aqui com a minha Lilli Onde fica o bichão Está muito sim Resta um Recarregando Spike no chão Meio Está aqui com o meu negócio Roubando o sol Última rodada antes da troca Fala XT Natan Ah cara, a única vaca que eu tenho, saca de cortar pão pai Tem A também, tem A também Vixi, vai entrar com força Vixi, morri Puta, que bala horrível Ai, é limpa Você porque que eu dei a cara, Spike, tá Oh não Pegou Spike plantar Granada expansiva Eles vão temer Doces Meu sonho é ter alguém pra pagar as armas pra mim também, meu câmera Eu tentei né Troca de lado Rapaziada, tem o plano Qual o plano? Venha, que é sucesso Vou jogar meu T.P. lá no fundo do bomba e vou pegar eles na ruta E aí, rapaziada Quero ver, quero ver Quanto mil horas de ouro que você tem É, dez mil horas de partidura Que isso cara Essa é a primeira, a primeira Pô, tá Vai lá Tu, 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 tu Fica é pouca, rapaz Rápido, a gente Recarregando. Olha isso. Spike no chão. Último jogador vivo. Morri. Mano, eu ia pegar o homem, véi. Aí, você ia pegar o homem de novo? Ai, ai, ai. Que que é que foi isso, véi? Eu fiquei nervoso, cara. Que que foi isso, véi? Não, não senti um. Rapaziada, plano B. Qual que é o plano B, cara? Plano B, vou jogar o TP lá no meio. Aqui no meio. Vou pegar eles na rotação. Que eles vai entrar nesse plano. Eu me perdi, calma. Resumindo, só meio. Sombra. Recarregando. Recarregando. Vamos em cima do caixote, vamos em cima do caixote. Finalizei. Tô no meio, tô no meio, tô no meio. Recarregando. 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 Pode plantar de gosto. Colocando vigia. Inimigo no pé. Correta destruiu. Aqui, 34. Último jogador vindo. Maravilha. Que? Falou alguma coisa? Resolvidos estão zuninho. Ah, não vai sair esse maluco. Rapaziada, plano C. Vamos lá de novo. Vamos voltar ao plano C. Plan C é igual pro mar. Bora aí, hein? Eu acho que a Raze estiver aí, ela vai dar a cara pra jogar o caixão. Vem cá. É exatamente isso. Ai, corre. Puta que pariu. Ai. Corre. Corre. Granada. Sai daí, sai daí. Nada expansivo. Granada expansiva. Errou aqui não, pai. Fike no chão, meio. E agora o time pulou um, pulou um caralho. Último jogador. Resta um inimigo. Recarrega. Uma cordinha. Restam 30 segundos. Bota que pariu de novo. Meu Deus do céu. Desculpa de novo. Mano, o que deu? Eu não tava vendo. O que deu? Ah, a Reizinha sabe jogar. Como é que a Reizinha sabe jogar? Tá tracadagem? A cordinha não me limita, pô. Ela não consegue mandar mais pra baixo. Você não viu que eu virei na segunda? Ele já tinha me visto. A cordinha tem limitação. Eu quero escondir alguma coisa. Faziada, vim no plano dele. Voltar para o plano B. Recarregando. 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 Na nada! Recarregando. Recarregando. Gastaram umas paradas. Correta postos. Ah, eu dei cypher, cara. O que é isso aqui? Mais alguém? O plano funcionou? Se tem alguém aí no meu céu aí, hein? E o? É, avisa um pouquinho mais cedo, pô. Ha! Morreu! Você quer virar? Corre, meu amigo. Meu Deus, eu tô com seis baladas. Minha, Diego! Literalmente é seis baladas. Restam trinta segundos. Vai te plantar. Reta a porta. Deve ter pelas costas aqui. O homem vai te pegar pelas costas, hein, mano? Tô com cuidado. Tem céu, tem o céu. Tem o céu, tem o céu. Tem aqui comigo. Ai, meu Deus, vou rir. Tem céu, dois céus. Ó, tem um céu. E um vindo pela rampa. O outro deve tá vindo pelo céu, ó. Último jogador vivo. Ah, o jogador do céu. Já são um inimigo. Dá um tempo, relaxa, perdão. Eles não têm uma... Eles não têm uma... Eu quero já, também. Rapaziada, rapaziada. Variaram do plano marco. Grupa o quê? Pronto. Pronto. Plano E. Extermínio. Vamos lá. Vou chegar lutado no bomb. Atacar meus clones, meus... Recarrega. Vou roxar, eu vou pegar a rotação... Por você. Esses são... Vai tá por aí. Vai tá por aí também. Eu vou pingar. Não, vai ficar mesmo. Tomando a visão. Eu recebo. Colocando o bicho. Aqui. Granada! Cortando o negócio. Que isso, querido? Spike no chão. Tem um Spike. Spike no chão. Vai. Eu espero pra você. Exatamente. 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 Vamos achar que nós tá virando. Eles vão perder. Homem tá aqui. Não vi. Rapaziada. Tenho a... Plano... Granada! Tem isso dele. Restam 30 segundos. Spike plantado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Inimigo no B. Boa. Boa, boa. Boa. Vai ficar a base. Esse cara é sujo, né? Suja. Vamos falar a verdade. Funcionou. A gente tá ganhando. Boa. Com certeza, irmão. Não tenha dúvida. A gente, ela tá dando a cara nessa A, né? Eu vou colocar meu clone. Só o clone pra cá. Ela é bonita. Comprar pra mim. Paz. Inscalando granada. Inscalando. Alarmou. Peguei espaço. Atravessando. Granada! Granada! Inscalando. Ai, Yuri. É sério? Vai te plantar. Coloquei só? Correnta forte. Cadê meu? Peguei. Foi um aí, rapaziada. Eu acho que é só. Quem é safe? Não tá aqui. Boom. Correnta destruída. Peguei um. Próximo jogador. Oh, norcante. Calma, calma, calma. Tá lá embaixo. Só segura. Ele deu 108 nomes, tá? Ele deu 108. Não foi no homem, não. Vai ser 108 nomes? Gigante. TP gigante. Será que é meu OP? Na rampa. Não vai dar tempo. Alguém tem skin. Quanto é? Eu não queria mesmo, né? Eu não queria mesmo, né? Então... Eu tenho a sacadora. Alguém tem skin de DJ? Olha, eu tenho skin só de paz. Não sou rico igual a vocês, não. Que que é patrões que não é eu, hein? Que que é patrões que não é eu, hein? Não faz barulho aqui, não. Vai ver que eu vou levar dois com uma bala só. Hora de soltar. Inimigo no pé. O homem quase abriu, hein? O homem te abriu? Meu cara, que miserável. Mentira, tá? Lá vai fogo! Corre. Tem a reina lá em cima, no céu meio. Cortando a visão. Entende. Nossa, não. Gastão, onde é o inimigo no meio? No meio, né? No meio, né? Vem cá. Que pariu. Tá no meio. Pega meu pé. Pegou meu pé no meio. Ai. Lá no... Isso. Vai pra baixo. Pegadinho, pegadinho. Graticido. OP! Como foi, cara? Cê tá de sacanagem? Falou, vai pra baixo, porra. Ô, Raze, Raze, Raze. Cê tem a voz do Paulinho, louco, velho. E agora, fuleu. Tô sem o pé aí. Vai ter que comprar. Vai ter que comprar meu pé agora. Não, vai ter que comprar. Não, vai ter que comprar. Por favorzinho, cara. Por favor. Não, vai ter que comprar. Agora, literalmente, tá com a voz do Paulo, vendo? Tá Raze aí. Tá chitando. Instalando granada expansiva. Fala, se não é o Paulo. Olha isso. Olha a circulação, rapaz. Alarmo boa ao ataque. Granada! Que é o... Tomando a visão. Instalando granada expansiva. Hora de soltar. Granada expansiva. Epa, rapaz. Vai pro chão! Corre. Puts! Tem costa, tem costa. Pegou na calada. De dragão aqui, ô. De dragão aqui, ô. De dragão aqui, ô. De dragão aqui, ô. Yuru, tem dia de dragão comigo, Yuru. Pega aqui, Yuru. Pega aqui, Yuru. Pega aqui, Yuru. Tá indo pra cá, ó. Me casta um inimigo. Puts, pronto. Vai, ô, mulher. Pega meu pé. Isso aí, na esquerda. Caraca, esse cara, você acredita que ele veio pelas costas quietinho e me deu uma bala de doze? Você acredita? Gente, plano E, tá? Plano E, tá? Ativar minha ulti. Não, não. Caô, ele já foi. Qual Yuru? Que ataca o seu clone pra tirar o seu... Tanto? Mas tanto? Tá pronto, já então. É que o jogo mais... Agora não tem res, baby. Tambor, tá indo pra morrer. Tá no plano F, tu tá ligado? No plano F, né? Acho que ia chegou no... Já chegou no Z, eu acho. Ai, caramba. Ativa. Instalando a larma bomba. Tá vindo, tá indo. Nossa base. Nossa base, Raze. Nossa base, Raze. Vai te pegar a costa. Achei. 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 O último jogador vivo. Tô sem vida. Tô sem vida. Matei dois pra você fazer isso. Cara, eu tava sem vida, cara. Deixaram logo com a renda. E sem habilidade também, né? Eu tô sem vida. Tô sem vida. Tô sem vida. Quer poder de fogo? Já comigo. Alguém tem skin de operate? Eu quero jogar de um pig. Qual foi? Tacadagem? Tô no apelo. Manda aí. Compre aí, cara. Eu não vou comprar meu Patino. Você é o Paulo. Eu vou jogar pra você, cara. Então não compra não. Vou fazer o seguinte. Vou comprar outra arma quando você morreu. Bora trocar um reforço. Vou até... Vou de vandal, então. Ixi, eles tão de OP lá, hein? É ruim também na bala. Pelo amor de Deus. Parece nossa Raze. A mentira que tu vendeu é OP Esse cara acabou Sombra cobertura Tá de OP aí, né? Tem barulho? Tem barulho? Calma aí Vou bagar pra tudo Passa, passa Cadê o OP desse cara? Já pegou, né? Maloqueia Ai, tá eliminada Tem só Área limpa Tudo céu, tudo céu Boa, atirei Alguém aqui a 12? Alguém? Ai, peguei esse dragão aqui, Yuru Ô, Yuru, seu bairro Hora de explodir Que que você tá de jeito É um menino de papai É pra tomar, não tá cansando Gente, cadê vocês? Vocês são com medo? Ah, velho Pô, na moral, velho Só porque tu tá falando Que eu mando Na moral Tô chegando pra acabar Recarregando Granada Calma, calma Recarregando Recarregando Putz Próximo jogador Tem dois aqui Quinta Com fé Eu no B Larga pra mim Vou colocar uma Vou pegar E por acionado Sem granada Atravessando Granada Tomando a visão Veio, veio Spike no chão B Resta um inimigo Com o vinho já foi Sem ult ela, hein Atravessando Corta Spike com o vinho Ela tá Spike no chão B Lá vai fogo Vitória dos atacantes Ah, eu já sabia que a galera não tem como Tá muito fácil É, muito fio